Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita para mais um Evangelho no Lar, hoje o Evangelho de número 51. E para o nosso Evangelho nós estamos utilizando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, se você tiver o livro você pode usar ele para acompanhar, mas se você não tiver não tem problema nenhum, você pode acompanhar o Evangelho aqui pelo nosso vídeo. Além disso, pegue uma garrafa com água para que os mensageiros do nosso mestre possam fluidificar ela para vocês, então no final aqui do nosso culto você pode beber essa água, pode aguar as plantas, pode dar para os bichinhos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para todos os Evangelhos no Lar aqui do canal Espírita e o link também vai estar em uma caixinha que vai aparecer por aqui no final do nosso vídeo de hoje. Então vamos dar início ao nosso culto, sente-se em um lugar calmo, concentre-se na bondade de Deus e sinta a presença dos mensageiros do nosso mestre aí na sua casa. Senhor Jesus, por tua autoridade e em teu nome santo, eu afasto todas as influências negativas que tentem se estabelecer na minha casa, que todas as influências negativas que tentem se estabelecer na sua casa, que todas as forças do mal sejam banidas pela força do teu amor e pela força da sua luz. Peço que o seu espírito habite neste lar, trazendo paz, amor, alegria e santidade. Que tua luz brilhe em cada canto desta casa, purificando-a de toda impureza e renovando-a com a tua presença. Declaro em seu nome, Senhor Jesus, que esta casa é consagrada a ti e que somente o teu espírito e de seus mensageiros tem permissão para aqui estar. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Deus, nosso Pai e Criador. Senhor Jesus, Mestre da vida, esteja presente neste momento, nesta casa, durante o nosso Evangelho. Esteja presente através de seus mensageiros de luz, nos conduzindo em seu nome ao entendimento necessário, nos inspirando a sermos instrumentos da tua vontade. Que esta casa, que recebe neste momento o teu Evangelho, seja um ponto de luz e de paz a transbordar o teu amor. Que se ache aberta a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que é a fim do bem e da caridade, que assim seja. Bom pessoal, então nós estamos no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que tem puro o coração. Então hoje nós vamos ver, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortaia. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu pai que está nos céus, porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus 18, 6 a 9, 5, 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo choca a moral ou a decência. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque seu orgulho sofreria com ele e a consideração de que desfrutam ficaria diminuída entre os homens. Desde que as suas torpesas fiquem ignoradas, é quanto lhes basta para que sua consciência permaneça em paz. São, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais geral, razão pela qual, em certos casos, não se compreende o seu significado. Já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda a reação má de indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, em razão de sua imperfeição, se mostram inclinados a praticar o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Deve-se, pois, entender por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja, para estes, obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, buscarão o remédio no bem. A reação destes vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal Deus fez emergir o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou sem valor. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porque, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil tentar melhorar os homens, mas, se não houvesse mais culpados, já não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída por homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão felizes por serem bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal virá a ser o da terra, quando houver progredido bastante, mas, enquanto alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que serviu, sem o saber de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez seu pai sofrer. Passa ele pela pena de Italião, mas mesmo essa circunstância não pode servir de desculpa ao filho que, por sua vez, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a, figura enérgica, que seria absurda se tomada ao pé da letra e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e todo o princípio vicioso. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortado a uma das mãos do que servir essa mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista do que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus não disse nenhum absurdo, para quem saiba compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Entretanto, muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo faculta. Bom, pessoal, então aqui nós vamos falar do escândalo, mas nós sabemos que esse escândalo significa o mal. E o mal surge das nossas más tendências que nós ainda não conseguimos eliminar da nossa vida ao longo das várias e várias reencarnações que nós já tivemos. É por isso, pessoal, que nós vemos no planeta de provas e expiações, que é o caso da Terra, o mal prevalecendo ao bem. Sabe por quê? Porque nem sempre nós conseguimos evoluir durante a reencarnação. Nós não regredimos, mas nós ficamos estacionados. Então, veja, em reencarnação passada, a pessoa cometeu o mal devido às suas más tendências. Essa pessoa desencarnou e agora ela tem a oportunidade de uma nova reencarnação para que ela tente, então, eliminar essas más tendências. Mas acontece que muitas vezes essa pessoa, esse Espírito encarnado, ele não consegue eliminar essas más tendências. Então, ele cai novamente no erro e acaba fazendo o mal. É por isso, então, que nós vemos o mal prevalecendo no planeta de provas e expiações. Então, é importante que a gente entenda isso aqui. O escândalo que a gente entende como o mal, ele surge da perversidade do coração do homem, das suas imperfeições, das suas más tendências que ainda não foram eliminadas no curso das reencarnações. E é por isso que a gente sempre fala sobre a importância da reforma íntima. Porque, através da reforma íntima, nós vamos vigiar os nossos pensamentos. Porque pensamentos se transformam em palavras, palavras em atitudes, e as atitudes formam, então, o nosso caráter. Agora, a Terra sempre vai estar nesse estágio de provas e expiações? Aqui sempre o mal irá prevalecer? Nós sabemos que não, porque nós sabemos bem que os planetas também evoluem. Então, a Terra já foi um planeta primitivo, que é o local de espíritos jovens, vamos dizer assim, que estão começando a sua trajetória evolutiva na condição humana. Depois, a Terra evoluiu para o que ela é hoje, um planeta de provas e expiações. E agora, a Terra está terminando mais uma transição, mais uma transição planetária, onde a Terra, a partir da próxima década de 50, se tornará um planeta em regeneração, onde, apesar de haver a prática do mal, o bem vai prevalecer. Então, esse mal vai diminuindo gradativamente até a Terra se regenerar por completo. Mas algumas pessoas aqui no canal sempre perguntam como que isso será possível, a Terra regenerar, se a gente sempre vê o mal acontecendo. O que acontece, pessoal? E foi dito aqui, nessa parte de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Existem os planetas primitivos. Esses planetas primitivos, além de abrigarem, então, os espíritos jovens que estão começando a sua trajetória na condição humana, esses planetas servem de exílio. Então, os espíritos, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da Terra. Os espíritos que não condizem com o planeta em regeneração, esses espíritos já não estão reencarnando mais aqui na Terra. Desde a Segunda Guerra Mundial, segundo Chico Xavier, espíritos já estão sendo exilados para planetas inferiores primitivos. No caso, um dos planetas que a gente sabe é o planeta Kiron. Então, é assim que o planeta evolui. Aqueles espíritos que atrasam a evolução do planeta, aqueles espíritos que são voltados ao mal, então, eles são retirados aqui da Terra e vão continuar as suas reencarnações lá nos planetas primitivos. Mas eles poderão voltar à Terra um dia? Claro que sim. Quando eles se depurarem, quando essas más tendências forem eliminadas, então, eles poderão voltar a reencarnar aqui na Terra. Isso aconteceu, a Terra já foi um local de exílio no caso dos espíritos que reencarnavam em um planeta no sistema de capela. Então, mais ou menos há 15 mil anos atrás, quando esse planeta também terminou a sua transição planetária e passou a ser um planeta em regeneração, aqueles espíritos que não condiziam, então, com o planeta em regeneração foram exilados em um planeta inferior, no caso, o nosso planeta Terra. E muitos exilados de capela ainda estão por aqui. Muitos já voltaram para a capela e já estão reencarnando lá. A questão de Adão e Eva, pessoal, é uma alegoria aos exilados de capela, mas nós vamos ter vídeo aqui no canal sobre isso. Agora, pessoal, uma outra questão aqui. Quando uma pessoa pratica o mal contra a outra, essa pessoa que é vítima desse mal, muitas vezes, ela está espiando erros de reencarnações passadas. Só que nem sempre é devido a reencarnações passadas. Muitas vezes é uma prova que surgiu agora na vida dela receber esse mal. Mas muitas vezes é, sim, uma questão de reencarnações passadas. Aqui mesmo, nessa parte do capítulo 8, é dito isso, né? Então, algumas pessoas pensam, quer dizer que a pessoa que fez o mal, ela reencarnou para fazer o mal para que a vítima espiasse erros do passado. Não. Ninguém reencarna para fazer o mal. Ninguém reencarna para cometer o escândalo. Vamos dizer assim. Mas a espiritualidade usa da perversidade do coração do homem. Muitas vezes usa para que muitas vezes as expiações aconteçam. Para que muitas vezes as pessoas consigam, então, se redimir de erros de reencarnações passadas. Mas o agressor, aquele que praticou o mal, ele não reencarnou para isso. A perversidade do coração dele, então, foi usada para que a expiação acontecesse. Agora, quando Jesus, então, ele diz que nós temos que arrancar a nossa mão, o nosso pé, o nosso olho, quando ele for motivo de escândalo, mais uma vez nós precisamos entender. Jesus falava por alegoria, porque as pessoas, na época, não tinham condições de receber muitos dos ensinamentos dele de uma maneira direta. Então, Jesus usava de alegorias. E o Espiritismo, então, ele nos dá a significação, então, dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus diz isso, ele não quer dizer literalmente que a pessoa tem que cortar um pé, uma mão, arrancar um olho. O que Jesus quer dizer é que nós temos que eliminar das nossas vidas essas más tendências que vão fazer com que a gente pratique o mal, que a gente seja o causador do escândalo. Porque as más tendências nós temos mesmo, mas nós precisamos, então, investir na nossa reforma íntima para que essas más tendências sejam eliminadas. Como? fazendo aquilo que Jesus ensinou, orando e vigiando, mas não é vigiar o outro, é vigiar a nós mesmos. A oração é a nossa ponte com a espiritualidade, nós sabemos disso. Orando, nós podemos pedir para a espiritualidade nos auxiliar, nos dar força, coragem e ânimo para que a gente vigie a nós mesmos, para que a gente vigie os nossos pensamentos, para que a gente tenha sempre bons pensamentos, para que esses pensamentos se tornem boas palavras, para que essas boas palavras se tornem boas atitudes. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e emitir uma vibração de luz em prol do nosso lar, da nossa casa, do nosso local de trabalho, dos irmãos presentes nesse estudo, dos nossos parentes e amigos encarnados e desencarnados, da paz em todo o nosso planeta, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pela cura e melhoria de todos os enfermos, do corpo ou da alma, pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade. Senhor Deus, Pai Criador de amor, justiça e misericórdia, Senhor Jesus, Mestre querido e amado, espiritualidade amiga, gratidão por todo o amparo durante o nosso culto de hoje, que se ache encerrada a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que foi afim do bem e da caridade, que assim seja. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja. tchau.